Com luz de Jesus, é Pernambuco. É Pernambuco. Mas você sabe todas as bandeiras mesmo, Davi? Depois que ele começou a se apaixonar pelo corpo humano, ele... Largou a mão das bandeiras. Foi largando um pouco. Você deixou de lado. E aí você tem que ir em busca disso. Sim, porque às vezes eu tô fazendo almoço e aí tá lá com o livro dele. Mãe, pra que que serve esse órgão? Porque às vezes é só um atlas que... Fala um pouco. O ovário? O ovário? Aí não explica pra que que serve exatamente. O ovário, ele tem os óvulozinhos que são liberados uma vez por mês, quando a mulher menstrua. E quando existe o espermatozoide, se junta com o óvulo, dá um neném. E aí durante a gestação, aí não acontece da mamãe menstruar, porque o neném tá lá dentro. Senão perde. A minha mãe... Olha que apareceu. Coloquei arrepiado. Coloquei arrepiado. Essa daqui qual é? Ritinho mesmo. Ah! E essa aqui? Peraí, essa gata... Peraí, coloca no... Não, é só as bandeiras. Ele quer que aumente, é isso? Aquela lá é Pernambuco, não é? Aquela com arco-íris e o sol, é o quê? Essa aqui é de onde? Arco-íris e o sol e com luz de Jesus é Pernambuco. É Pernambuco, acertei, tá vendo? Essa aqui, ó. Essa aí. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Você ajudou o Rio Grande do Sul, né? Você fez as doações. São Paulo, qual é? Qual é de São Paulo? São Paulo, é capital... São Paulo, aqui, ó. E a bandeira qual? Essa aqui? Essa bandeira aqui de São Paulo? Essa daqui, que é São Paulo, ó. Essa? Só o que é. Te aponta com o outro dedo. Qual? Essa? Com o outro dedo. Essa? Não, filho. Essa. Essa? É. É, essa é São Paulo. Entendi. Isso mesmo. Minas Gerais. Ah, Minas. Eu gosto muito de Minas. Eu também. Minas Gerais. O que é que tem na bandeira de Minas Gerais? Qual é a de Minas? Um triângulo. É um triângulo. É a essa daqui? Será? Não. Essa daqui, que tem um triângulo? Não. Gente, sim. Ah, sim. Ele não tá sabendo. É. Alex não tá sabendo. Eu não sei. Tá confuso. Tá confuso. Tá confuso. Ah, meu bebê não tá sabendo. Alex tá confuso. Senta direito, então você vai esconder. Eu não tô confusa. Tá uma confusão, Alex. Ô, Davi. O Alex. Que é ele? Eu queria conhecer o corpo humano todo, mas eu... Eu me prendi... Não me chamo de Alex, não. Não, eu sou o Alex. Ele que é o Alex. Eu sou o Alex. Eu queria conhecer o corpo todo, mas eu me apaixonei pelo cérebro e fiquei no cérebro. Mas olha só. Quem é que manda sangue pro cérebro e pro todo o corpo? Quem é que manda? Quem é a bomba que manda o sangue pra tudo? Quem é que bombeu o sangue? E o coração aqui. Coração. Olha lá no corpo, moço. É, porque se não tiver sangue pra ser bombeado, o corpo todo morre. Então quem é mais importante, o cérebro ou o coração? É o cérebro. Por quê? Por quê? Porque ele que controla tudo. Sim, mas se o coração para de jogar sangue pra ele, ele para. É. Que coisa. Olha, se os dois são... Os dois são importantes. Importantes, né? E depois o de cérebro. Depois. Cérebro e coração, eles precisam estar sempre, ó. Eu faço todo o peso pra fazer tatuagem na minha mãe. É, ele pega os pincéis aí, desenha as veias, artérias. Eu fico toda arriscada. Tudo no corpo? No corpo? É, nas minhas pernas. Você risca, mas você bota as veias de azul e as artérias de vermelho? Mais ou menos. Aqui tá azul. Aqui tá azul. Então. Comi a sua. Não, olha só. A veia... A veia... Só na mãozinha. É. A veia é... Qual a diferença da veia pra artéria? É que nós possuem válvulas que se abrem. As veias. Mas qual a diferença? Mas agora a artéria... Artéria... Artéria pulsa. Ela tá mais perto do coração. Quem que é mais grossa? A veia. Não. A artéria é mais forte. Por que que a artéria é mais forte? Porque ela tem que bombear o sangue e suportar uma pressão. Isso mesmo. Suportar a pressão. As artérias. Ah, minha mãe fica toda arriscada. É. Fica, né? Eu queria ver se você fazia isso no seu... Você faz isso no seu braço? Hein, Davi? Eu já desenhei os ossos na mão. É? Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Vamos ver. O que é que o pessoal quer saber de você? Olha lá, Davi. Olha lá, Davi. O pessoal da internet quer saber de você. Davi. Não, você quer saber. Qual é a função do cérebro no nosso corpo? Você pode responder para os nossos amigos? Por favor. É porque ele comanda tudo no nosso corpo. Então é o cérebro que comanda tudo. Ele é o general. É o general. Ele é o general da banda. O general da banda de rock. Da banda de rock. Ele é que manda. Toca lá, coração. Faz tum, 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 tum. É aquela banda, assim. É uma banda. Ele pede para o pulmão fazer o quê? Respirar. É. É da minha. Uma música ali que fala O2 e CO2. O2 e CO2. O2 e CO2. E o que ele pede para o estômago fazer? Quando a gente come, o meu joelho está até roxo. Está roxo? Onde você bateu esse joelho? Só uma dorzinha esquisita. Uma dorzinha esquisita. Ele vive batendo nas coisas, mãe? Vive. Às vezes, sim. Sem notar. Ele sai batendo em tudo sem notar. E quando você olha o cérebro, você... Aquela pessoa ali, não sei qual é o amigo, que perguntou as funções do cérebro. Mas você conhece neurônio? Sim. E qual? Neurotransmissores. Ah, são os neurônios e os neurotransmissores. Neurotransmissores. Ele desenhou a patela, não sei. Ele desenhou a patela ali no... Explica o que é a patela. Ele desenhou a patela no... É a volta da cabeça, é? Não. Ali a patela. No joelho dele. Aqui, ó. Que eu desenhei, tá vendo? Eu tô vendo a patela. Ah, sim. Eu tô vendo. Só risquinho aqui. Só risquinho aqui. Qual é a profissão que toda hora dá problema no joelho? Profissão, nem sim. É. Osteoporose. Osteoporose? É uma doença. Se tem osteoporose na patela, ela pode ficar assim. Pode. Mas a osteoporose é mais com a idade, que o osso vai perdendo cálcio. Tem alguma profissão que machuca muito o joelho? Qual é a profissão? Por exemplo, jogador de futebol. Leva muita falta e muitas vezes arrebenta o joelho. Outra profissão que arrebenta o joelho, jogador de vôlei. Também que eles sobem, buf, buf. Tanto que eles botam sempre aquele protetor.